Música E aí jovens aventureiros, tudo beleza? Tranquilo? A gente vê o sol aqui tá quente agora, 3 horas, aqui em Banabuiu Hoje é quarta-feira, dia, deixa eu ver Hoje é 18 de dezembro de 2019 Só que em Banabuiu agora eu vou voltar Eu vim ontem de Morada Nova, que dia 15 foi o sorteio, foi o torneio na barranca, né? E eu fiquei editando alguns vídeos lá em Morada Nova Vim pra Banabuiu, editei mais alguns vídeos por aqui Mas já tô voltando Eu vou até Morada Nova de novo Amanhã devo voltar pra cá de novo É só resolver um probleminha lá Beleza? E aí jovens aventureiros, tudo beleza? Tranquilo? Graças a Deus Aventureiros, tô voltando aqui pra Morada Nova Cheguei ontem Ontem é tarde Mas já tô voltando Só resolver uma pertençezinha Que tá Ficou lá Talvez a mulher já esteja de volta Não sei Vamos ver como é que é Nós aqui Saindo de Banabuiu Vamos ver como é que é o 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 que Muita gente acha esse trechozinho já sem graça, né, porque eu passo aqui direto, mas é o seguinte, sempre é diferente, sempre tem uma coisa diferente, né, o trecho da Guilherme Morada Nova é 83km, é um trecho tão bom, né. É o asfalto, hora dessa, muito quente, hoje 18 de dezembro, eu vou passar aqui agora em frente ao açude de Banabuiú, olha como ele tem um verde, tá vendo, ele tem um verde, ó, ele tá tendo um verdezinho aí, isso é uma chuvazinha que deu, aventureiro, uma chuvazinha que deu, olha como é que tá isso aqui, ó, tá vendo, e tudo seco, mas olha pra cima ali pras árvores, como já apareceu um verde, É, baixou ali, ali já tava bem baixo, a água, a água que foi ganho esse ano, já foi embora, no inverno passado, quer dizer, né. É, aqui parece tocar o fogo aqui, porque isso aqui ninguém via nada, olha, a sexta basezinha lá, tá aparecendo, a gente tá vendo a sexta base, antes não via, via ano passado, antes do inverno, antes do inverno, né. Olha só, mas o que você vê aí, você já tem um verde, já tem um verde, tá vendo, isso aí foi uma chuvazinha aqui, isso já tem mais de uma semana que deu essa chuva, se tivesse dado outra já, isso aqui é tava tudo verdinho, é, aventureiro, aqui a terra aqui é boa, só que é muito quente, ó, aqui em cima, você não tem noção, você passa aqui em cima, em cima da barragem aqui, parece que você tá, ah, 50 graus, se fosse uma panela, perver, você colocar a mão em cima, é quente, é sério, ó, é quente, normalmente você passou aqui, passou aqui na barragem, aí já, ó, aqui é o limite de município, de Aguaretum, Abanabuí, passou aqui, agora não é que esfriou, mas vamos dizer assim, tava 55, baixou pra 40, baixa muito, entendeu? Então é isso aí, aventureiros, saindo aqui de Abanabuí, aventureiros, eu queria mandar uns salvos aí pros jovens, mas agora eu já não lembrei mais do nome deles aqui, mas eu vou escrever aqui embaixo, eu vou colocar aqui embaixo os nomes deles, salve pra esses jovens aí, que acompanham, eu tava com um problema, jovem, por exemplo, de responder e-mail, eu não sei se, ou, de responder mensagem, eu não sei se vocês perceberam que, de vez em quando eu presto uma mensagem aí de sete meses atrás, eu vou responder agora, eu não tinha muito controle sobre isso, agora eu comecei a trabalhar um pouco mais essa tipo de coisa, responder mensagem direitinho, falar alguma coisa, então se você receber uma mensagem aí bem antiga, e tal, não se preocupe não, daqui pra frente vai ser mais atual, minha amiga Iron Ney, essa é nota 10, nota 1000, beleza? É, é a turma toda aí, eu não vou falar o nome de muita gente não, Raimundo, São Paulo, Davi, é show de bola, é uma turma boa, que acompanha, sempre tá comentando nos nossos vídeos, meu partido é o Brasil, deu algumas dicas boas, entre outros que deram dicas também, e a gente foi atualizando e foi colocando, né? Mas aqui, olha como tá seco, olha só, repetindo, oito de dezembro, exatamente três e meia da tarde, é, o sol tá muito quente, essa jaqueta aqui, ela aquece, você fica parado, você não aguenta, mas você partiu, aí não, ela fica boa, ela se protege, entendeu? Show de bola, vamos entrar aqui, ó, morada nova. É isso aí! E aí, aventureiros, show de bola, beleza? E aí, aventureiros, tô aqui chegando em morada nova, esse carro na minha frente aqui, um carro estranho, esse carro é esse, tô toto, hein? Mas tá levando ração, É, basicamente aquele rush, querendo ir. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.